Ernesto Cassiano, já olhou as operações da CRPG? Já olhei por cima. Se não me engano, o volume muito baixo. Operação não me chamou a atenção. Eu não lembro o que era, mas já me perguntaram isso 300 mil vezes. Toda vez que eu olho, eu esqueço o motivo, porque tanta operação na cabeça, estou dando uma olhada aqui. Mas se não me engano, era o volume que é muito baixo. Está aqui, o volume muito baixo. Média diária de 6 mil ações, 30 reais. Vamos fazer a conta aqui, só para ver quanto é que dá a média diária de volume. E aí o que acontece? Você tem um capital de cunho especulativo. É 180 mil reais tradados por dia. Isso aqui não faz sentido. É o tipo de operação que ganha caráter especulativo. Por quê? Porque o volume é tão baixo que qualquer fluxo monetário a mais, seja positivo ou negativo, causa uma oscilação de preço descasada da operação em si. De modo que o preço não representa efetivamente o que a operação tem a oferecer em estratégia, setor, organização, governança, operacional financeiro. E sim, seja fruto de especulação de joga para cima, joga para baixo com um pouco mais de fluxo monetário. 180 mil reais de média diária significa que um dia, com meio milhão de reais tradados ali, com 500 mil reais, que não é uma quantia monetária gigantesca no mercado, você consegue fazer o volume de três dias aproximadamente de negociação numa raquetada só. Aquilo ali, obviamente, vai afetar desproporcionalmente o preço do ativo. E aí você acaba transformando num ativo especulativo, que não é propriamente o que a gente faz aqui. Quando tem esse tipo de característica no ativo, o preço não está correspondendo. Se já não está correspondendo nesse momento de pânico, os ativos que estão ali no mercado ao que deveria ser, esse daí é pior ainda. É duzentas vezes pior. Então, basicamente, a falta de volume torna a precificação descasada do operacional. Não adianta eu analisar um ativo que qualquer 20, 30 mil reais altere o preço numa quantidade agressiva, porque daí vira um jogo de especulação e não é propriamente correspondente ao que o ativo entrega como operação.